Bem-vindo ao BBB. 14 guardiadores chutando pra ver quem tem o fígado mais forte nesse Brasil. A Tijuca nunca mais vai ser a mesma. Um redshow de verdade, com toda a realidade de um boteco que você espera. Que vai saborear. Aqui, o caixa é forte. 14 bêbados disputando duas caixas de cerveja. E uma noite inteira, com tudo liberado no secreto. Melhor que o outro. Duas provas decidem quem fica e quem pede a saideira. Eu quero ver essa prova aqui. Meu nome é Thiago Tomazzini, eu tenho 33 anos. A gente é bebê, tranquilão, né? Dependendo do horário, 26. Eu sou o Fernando, de 73 anos. Rafael Coelho, tenho 42 anos. Vem pro BBB. Mas essa granta é foda. É público mais 18 nessa hora. Mas ela tá boa mesmo. Gostou dos participantes? Tem muito mais por aí. Você já sabe o que esperar. Ai, toda semana, aqui, no Ponta Barão.